bem pessoal aqui a gente tem um Dell Core i5 primeira geração completo com SSD claro câmera HDMI Bluetooth eu vou estar mostrando aqui para vocês no vídeo então vamos lá começar o vídeo primeiramente eu vou colocar aqui um DVD vou tirar a fonte testar na bateria lembrando que a bateria não tem como dar garantia nem tempo de autonomia uma vez produto é usado e é vendido com a bateria funcionando então dê uma olhadinha no vídeo vamos lá aqui a gente tem o Windows 10 Pro o processador é o Intel Core i5 M460 primeira geração 2.53 4gb de memória DDR3 sistema 64-bits ele tem um SSD de 128 GB mais gravador de DVD você sabia que o SSD ele veio para substituir o HD de disco é isso mesmo não é opção é substituição tem ideia o que ele é capaz de fazer no seu computador então se você quiser conhecer até se surpreender continue assistindo o vídeo caso já conheça avance o vídeo um minuto pessoal vamos lá para o vídeo da inicialização da uma máquina com SSD para vocês verem e acompanharem o que que um SSD ele como é consegue fazer aqui é só uma prévia da inicialização lembrando que o SSD ele veio para substituir o HD de disco e uma das grandes vantagens dele eu procuro estar mostrando e ensinando aos clientes que vejam isso e a máquina já ligou inclusive já tá até pronto para poder usar mas isso não é mágica para quem não conhece aqui é um SSD você vê muitas partes mecânicas aqui é um SSD imagina como se fosse um pendrive grande o SSD ele não tem peça móvel não esquenta não faz mais barulho economiza muita energia é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco a única desvantagem do SSD por ele ser uma coisa nova ele é um pouco mais caro que o HD de disco mas como viram no vídeo compensa e muito bem pessoal vamos lá continuar todos os drives estão instalados o gerenciador tudo funcionando normal além do idioma português tem mais três idiomas instalados para troca imediata espanhol inglês e japonês e aqui é um resumo dos hardwares na máquina e tem câmera embutida e microfone tudo funcionando normal e vamos dar uma olhadinha na bateria tá aqui a bateria dele funcionando normal tem wi-fi tem Bluetooth agora vamos dar uma olhadinha na internet então pegar qualquer vídeo aqui e lá outro vídeo outro vídeo é bem rápido mesmo tudo igual graças ao SSD e agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês a parte interna dele tá bem conservada por isso que eu sempre peço para o cliente dá uma olhadinha no vídeo diferentemente de foto aqui eu consigo mostrar o aparelho em todos os detalhes marca se tiver marca de uso tá nada diferente aqui do vídeo que vocês estão vendo vamos lá dá uma geral aqui a parte externa dele e agora vamos ver o que que ele tem aqui a gente tem gravador de dvd usb 2.0 leitor de cartão de memória fone de ouvido usb 2.0 hdmi vga rede e aqui entrada da fonte e eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo se você gostou do aparelho entre em contato se estiver procurando outros notebooks de uma olhadinha aí no meu canal aproveita se inscreva no canal assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando acompanhe tempo real é notificado toda vez que eu fizer novas aplicações e claro não se esqueça somente aqui ó ainda você pode ganhar um hd portátil de 500gb na compra do aparelho é isso mesmo é bem simples é só mandar um print confirmando tá escrito aí no meu canal do youtube que no ato da compra você ganha ele e gente não adianta falar eu tô escrito no canal não tem como verificar então não esqueça de mandar o print senão aí eu vou esquecer de mandar o hd então é isso pessoal obrigado por enquanto uma boa noite fica com Deus e até mais